4, 3, 2, 1, guardando! Bora gente! Mais de 1.300 pessoas dispostas acordaram cedinho no domingo pra correr. Thaís veio de Brasília, trouxe os pais e o filho, Cadu, de 5 meses. Cadu, de Brasília, veio hoje prestigiar aqui a Food Run, porque a gente tá levando a corrida Food Run que acontece aqui em Goiânia pra Brasília. Dia 25 de agosto a corrida vai acontecer em Brasília. E ó, galera de Goiânia, esperamos você lá, viu? Eu e o Cadu. Essa é a 14ª edição da Food Run, evento que combina corrida com gastronomia. A gente brinca que na corrida quem corre pode, ou seja, quem corre pode comer no final. Nós vamos ter várias ilhas, ilhas de açaí com granola, ilha inclusive até de hambúrguer, feito na hora. Vamos ter uma ilha de padaria com mais de 10 itens, pão de queijo, croissant, sanduíches. Vamos ter também, claro, o cafezinho coado, um café expresso, entre outras delícias. Vamos ter saladinha também, é um brunch na verdade, um grande brunch. E uma grande mesa de frutas também. Os corredores puderam escolher entre os percursos de 5 e 10 quilômetros, passando pelas ruas do setor sul e marista. Na chegada, foram recebidos com um festival gastronômico. Gente, aqui tem de tudo, viu? Tem açaí com granola, saladinha, pra aquela pessoa que é mais light. O pessoal vai chegando aqui, terminando o percurso e já começa a comer. Você tá vendo aqui a fila? É porque o pessoal tá afim de comer hambúrguer, viu? Tem gente aqui que já tá produzindo sanduíches quentinhos pra todo mundo aqui. Afonso preferiu a cervejinha. Deu um sabor diferente. Você pode achar estranho, 7 horas da manhã tomando chope, mas depois da corrida desce bem. Pelo menos você correu, né? Exatamente, exatamente. A Nedina tem 67 anos e corre grandes percursos há 10 anos. Fez o trajeto de 5 quilômetros em 35 minutos. Foi embora renovada. É bom demais, ó, é maravilhoso. É assim, sobe o astral da gente, vai lá em cima. Eu tô... é... baixo astral, aí eu vou correr, eu fico animada, eu consigo conversar com os amigos, então eu adoro.